Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o cara normal, e eu tô aqui hoje pra falar a vocês aí, acabei de chegar do trabalho E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre o que tá aí, né? Tá rolando agora aí o coronavírus, né? E é muito importante você ficar em casa, né? Galera, eu vim aqui, né? Já que eu sou influencer agora, né? E eu tenho essa responsabilidade de falar com vocês aí sobre essas coisas, né? Então eu peço que vocês aí fiquem em casa, né? Eu sei que tem aquela velha, né? Faça o que eu faço, não faça o que eu faço, né? Mas eu não vou ficar em casa porque o meu chefe disse que é muito importante Que eu continue trabalhando, então, né? Ele não vai fechar a empresa, eu vou continuar indo lá E, né? Ele tá, né? Me ligou da casa dele, né? Enquanto eu tava lá no trabalho, falou pra todo mundo isso, né? E ele não vai trabalhar porque, né? Se ele... Ele já é um senhor já, né? Então se ele pegar a doença, ele pode ter algum problema Mas nós que estamos lá fazendo trabalho todo dia, a gente pode continuar, a gente é forte A gente aguenta, né? Pegar o vírus, né? E pra ele já ser de um... Mas você, você que tá aí me assistindo, você que é criança Você que dá em casa, é um adolescente, as faculdades estão cancelando as aulas, né? Você fique na sua casa aí, é isso aí E aproveite aí esse bom momento pra você jogar um pouquinho aí do FIFA Saiu agora aí a Libertadores, né? Dá pra você jogar ali, tentar ganhar a Libertadores É, não, talvez você queira jogar a moto carreira do FIFA também Dá aí pra... Mas não... Não, tá meio ruim a moto carreira, não tá funcionando... É, cheio de problema... Mas também você pode tentar, talvez é, dá pra você jogar também o... O Pro Clubs aí, né? Um modo bem legal pra você aproveitar Todo mundo tá em casa, né? Junta a galera, vai ter bastante gente Você pode jogar o Pro Clubs também Também tá com problema, né? O time fica com o meu uniforme Então, talvez você possa tentar jogar o... Ultimate Team Aí você pode... Não, Ultimate... Não, Ultimate Team não tenta É melhor... Não, não tenta, não Ultimate Team... Ultimate Team... Acaba não dando tão... É, não, não tenta Mas é... É isso... É, fica em casa e... Não tem jogo pra assistir na TV também Então... Então... É... Então fique em casa e... 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 E assistir um monte de vídeo sobre o Coronavírus É uma boa pra você aprender E não... Né? O método de transmissão aí, né? É... É bom pra gente tá ligado e entender o que tá acontecendo E... E... Né? Então é... É isso aí Eu... Daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar, né? A gente tá... Né? Já que vai ter alguns... Tem alguns... É... É... Funcionários que estão com doença A gente vai tá cobrindo eles, né? Então... Né? É... É isso aí, galera Muito obrigado Espero que vocês estejam bem de saúde aí Não... Não com o risco Né? E... Fique... Aproveite pra... Não joga... Não... Não dá pra jogar Não dá pra jogar nada Não... É isso aí, galera Muito obrigado E... Não... Não pegue o Coronavírus Tchau 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 pra vocês Tchau Tchau